E aí rapaziada, olha como é que descobre a mexida do passarinho, depois de ter gravado o vídeo aí pra vocês aí agora, passarinho descobri que aí ó, como é que ele gosta de fêmea, no vulto, tá maluquinho dentro da gaiola ali ó, chinchando, nunca viu essa fêmea na vida, aí eu botei encapado aqui agora do lado aqui, passarinho nunca foi no torneio, ainda não foi no torneio, tô pra levar ele, infelizmente começou essa epidemia maluca aí, aí ó, como é que ele fica maluco com ela voando, tá vendo como é que descobre sem querer mexida do passarinho, aí ó, gosta de ficar no vulto com a fêmea, tá maluquinho ali dentro, aí rapaziada, é isso que eu falo rapaziada, às vezes a gente fica no desespero aí tentando fazer um monte de mexida doida aí, não consegue nada, aí vem um troço inesperado do que você nem imaginava, é mole rapaziada, aí rapaziada, colheiro não tava nem cantando se colheu o saldo da multa tem uma semana, tava nem cantando peguei agora aqui pra gravar o vídeo aqui pra vocês, peguei ele como exemplo né, porque eu gosto de fazer na prática, peguei pra gravar o vídeo aqui pra vocês, colheiro começou cantar, é igual maluco, é mole uma coisa dessa, aí, como é que corta, o passarinho tava nem cantando rapaziada, é isso que eu falo, às vezes sem querer você consegue descobrir a mexida do passarinho, é igual colher o maluco lá, vocês viram essa semana aí né, o cara descobriu a mexida sem querer, deixou dormir do lado do outro sem querer, ah como é que corta, deixou dormir do lado do outro sem querer quando acordou o passarinho deu 250 canto, aí rapaziada, coisa de doido, o passarinho tava calado, botei do lado da fêmea, ficou maluco, é mole, sem ver galera, isso daqui sem ver, sem ver fêmea, só viu aquele 10 minutinhos, 10 minutinhos não, aqueles 2 minutinhos que eu mostrei ali, só viu aqueles 2 minutinhos, mas aquilo aí não influencia não, portanto que ele não cantou olhando pra ela, ó, ele tá cantando sem ver ela, ele tá cantando porque ela tá ali, voando ali, entendeu rapaziada, não foi porque ele viu, é porque ele tá, o que ele tá sentindo ali, ó, como é que corta, é o que ele tá sentindo agora no momento ali, ó, entendeu, um passarinho que gosta de mexida no vulto, aí agora, já descobri qual é a mexida, agora é acertar o tempo, quanto tempo que eu vou deixar assim? meio dia, um dia, 10 minutos, uma hora, 3 dias, 4 dias, uma semana, semana toda, e aí? É assim que a gente descobre, aí, mais uma dicasinha aí, rapaziada, sem querer, ó, sem querer, vamos botar esse passagem, porra, eu queria muito que tivesse um torneizinho amanhã pra fazer o teste com ele, rapaz, meu Deus do céu, mas em breve vão tá de volta, tamo junto, rapaziada, que acolheram na veia. É rapaziada, tirei da fêmea agora, do lado da fêmea lá, tirei a capa dele, pelo visto que você gostou mesmo, aí, ó, o passarinho tava nem cantando, é, ó, como é que tá arritmado? Ah! Show de bola! tivesse um torneizinho agora aqui, tava uma testada, ó, concentradinha e somente tendo o bico. , Obrigado.